Música Estamos acompanhando o 7º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação que acontece nesta semana na cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Ao meu lado está Cláudia Camussa, do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade. E a Cláudia vai comentar um pouquinho sobre a exposição fotográfica das espécies ameaçadas em extinção. Cláudia, me conta um pouquinho o que o público vai ver aqui da exposição. Essa exposição é a exposição concebida pelo Instituto Chico Mendes. E são 26 painéis fotográficos que representam a pequena amostra das espécies ameaçadas no país. Então, nós temos os grandes grupos, que chamamos de táxios. E são assim, por exemplo, nós temos a onça-pintada, que está ameaçada de extinção. Ela ocorre no Pantanal e em algumas áreas. E nessa exposição, a pessoa pode ser informada tanto com relação ao status de conservação da espécie, o que está sendo feito para que ela saia de um grau de extinção, para um grau de uma população maior no país. E, fundamentalmente, a gente pretende informar para que essas espécies aqui representadas não cheguem com o caso da ararinha azul, que ela hoje é completamente extinta na natureza. Na verdade, no Brasil, hoje, nós temos 627 espécies ameaçadas de extinção. Aproximadamente, elas estão catalogadas, né? Aqui, nós temos uma pequena amostra de grandes grupos representados aqui. Por exemplo, temos o peixe-boi, que está ameaçado. A onça-pintada, como já falei. Temos o periquito, da cara suja. São espécies que elas estão ameaçadas e requer programas de proteção para elas. Certo. Bom, pelo menos a ideia é para dar um panorama como é que está a situação aqui das nossas espécies e para que sejam resgatadas, né? Sim, e que as pessoas fiquem informadas e possam também contribuir com esse esforço de conservação, né? Está ótimo, Cláudia. Muito obrigada. O ECO continua acompanhando essa semana o 7º Congresso de Unidades de Conservação. Acompanhem com a gente a cobertura. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti